Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo, hoje decidi fazer uma coisa diferente que é desafiar-vos a acertar aqui os shimboos da liga portuguesa e o primeiro que vocês vão ter que acertar é o do Beisfica, é um fácil para exemplificar como é que este vídeo vai ser. Acabou o tempo, eu digo qual é que está certo, qual é que está errado, isso foi um exemplo fácil e agora vamos fazer o do Aroca e vou-vos dizer para terem atenção às cruzes vermelhas. Isto já era bem complicadinho, o da esquerda está errado, eu retirei aquele símbolo amarelo e o da direita não retirei. Este nem precisei de fazer nenhum aviso, é o do Bolonense Chad, o símbolo da esquerda é o da equipa os Bolonenses e o da direita é o do Bolonense Chad. Agora vai ser difícil, vai ser com o do Boa Vista, tenho que dar atenção à coroa. Então como vocês podem ver o da direita está errado e o da esquerda está certo, porque eu coloquei as bolinhas na coroa, coloquei pretas e o espaço entre a coroa e o símbolo retirei aquelas riscas pretas. Agora vai ser de novo um complicado, vai ser o do Braga, vou-vos dizer para darem atenção aos escudos dentro do símbolo. Como vocês podem ver o da esquerda está errado e o da direita está certo, eu retirei os dois docescudos que estavam presentes no símbolo do Sporting Clube de Braga. Este do Estoril, o da direita está errado e o da esquerda está certo, eu o considerei muito complicado, porque eu retirei os raios do sol e não é assim tão perceptível essa mudança. Aqui no emblema do Famalicau apenas mudei as cores de lado, o da esquerda está errado e o da direita está correto. Este também não era nada, nada fácil. O do Gil Vicente, coloquei o símbolo antigo e o novo, o novo está muito feio, eu sei, mas o da esquerda é o que está correto. Eu acho que vocês aqui podem nem ter percebido a diferença, eu retirei a cauda do leão no da direita, que está errado e o da esquerda está certo, com a cauda lá colocada. Este do Moreirense, para quem vê futebol, é fácil, claramente o símbolo do elemento tem no mínimo duas cores lá no meio, por isso era fácil este. Isto do passo será complicado, retirei as duas letras da parte de cima do símbolo, se calhar até eu errava nesta. Se não soubesse o que é que tinha mudado. Mais uma que se calhar até eu errava, porque mudei só a cor das letras e fica bem aquela cor que eu coloquei no da direita. E agora vamos ver o símbolo do porto e eu quero que deem atenção ao cascol que rodeia o dragão. Este do porto não era nada fácil, o da esquerda está correto, o da direita não. Eu retirei apenas o testis invicta do cascol à volta do dragão. Este do Santa Clara também era fácil, claramente o da esquerda ou o da direita acho que é um símbolo antigo do Santa Clara. Agora um dos mais fáceis, o símbolo do suporte em que toda a gente sabe qual é, nem há muito a dizer neste, mas a seguir de um fácil vem um muito difícil. Tenham a atenção às riscas. Este eu considerei muito complicado, o da esquerda está errado, o da direita está correto e apenas retirei duas riscas amarelas. Este tanto podia ser fácil como difícil para alguns, quem conhece bem o símbolo do Vitória e o suporte clube claramente é o da direita. E por último é do Vizela, uma equipa que subiu agora para a primeira, quem não conhece o símbolo era muito complicado. E quem conhece também me disse, é complicado para quem conhece. Espero que tenham gostado deste vídeo, foi um vídeo totalmente diferente do que eu costumo fazer no canal. Era difícil em alguns e noutros fácil, ligam aí quem acertou todas. Quem acertou 15 já não foi tão bom, mas também foi bom, mas se acertaram menos que isso foi um pouco mau. Tenho que melhorar para a próxima, se eu fizer mais algum vídeo destes, vocês conseguem mais. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever. Até o próximo vídeo e tchau.